Aqui o bate-bola das entrevistas, intervalo de jogo, 1x1, Vila empata com o Havaí. Deixa eu tentar aqui ouvir os jogadores da equipe do Vila. Olha o Naninho aqui. Ô Naninho, por favor! Deixa eu tentar ouvir aqui, Luciano Naninho, que foi titular hoje pela primeira vez. Vila mereceu uma sorte melhor pelo que atuou no segundo tempo? Eu acho que o primeiro tempo, nosso jogo não encaixou muito bem a maior parte da partida. Só que o segundo tempo, todo mundo viu que a gente merecia, sim, um resultado melhor. E a gente tentou até o final e nunca vamos parar de tentar. Nossa essência sempre foi essa e não vai mudar momento nenhum do campeonato. Ed, Luciano Naninho. Deixa eu tentar chegar aqui no Guilherme Parede pra gente tentar ouvir também o camisa 77 da equipe do Vila. Deixa eu tentar ouvi-lo aqui. Não acertamos a marcação, como eu falei, mas no segundo tempo a gente ajustou, que tinha que melhorar. Melhoramos, criamos oportunidades, buscamos um empate, quase tivemos a chance de fazer a virada ali. Porém, a gente não venceu dentro de casa. Somamos um ponto muito importante e agora temos mais um jogo aí, quinta-feira, pra que a gente possa somar e sair vencedor. Guilherme, Guilherme, por favor, por ter vencido lá em Caxias, não fica um resultado tão ruim o empate hoje por continuar pontuando no campeonato? Olha, ruim o empate pra gente jogar dentro de casa, né? Eu acho que diante do nosso torcedor a gente deveria ter feito um pouco mais e ter saído daqui com o placar vitorioso. Porém, somamos um ponto muito importante, agora quinta-feira temos um jogo mais importante ainda, pra que a gente possa somar e continuar o mais alto na tabela. Obrigado. Caiô, deixa eu ouvir aqui o herói da equipe do Vila. Vamos tentar ouvi-lo aqui, porque a zona missa tá bem concorrida. Deixa eu ver se a gente... Ô, Caiô, Caiô, por favor. Vamos ouvi-lo aqui. Tá tudo bem, né? Bem, bem, bem. Graças a Deus me sentindo bem. O pessoal cuidou bem de mim aí. Tem que dar parabéns pro pessoal da fisioterapia. Um trabalho excelente. Tô bem 100% pra na quinta também ajudar meus companheiros. Ô, Caiô, é claro que o resultado não foi dos melhores, mas você teve noção, você acompanhou, quanta torcida tava esperando a sua volta? E eu queria que você falasse da sua estrela de voltar depois de tanto tempo e marcar um gol importante pro Vila que mantenha o time pontuando. Cara, eu tava de fora ali, mas com o pensamento todo aqui com meus companheiros, cara. É, tava ansioso pra voltar, pra poder ajudar dentro de campo. É, enfim. Muito feliz em ajudar, pelo menos eu não saí derrotado daqui hoje. Agora pra, pro jogo contra o Mirassol, pra quinta, já mais 100% pros 90 minutos? Claro, é, pegando o ritmo de volta. É, vamos trabalhar aí agora essa semana, esses dias que a gente tem pra, pra na quinta tá bem. Ralf! Deixa eu tentar ouvir aqui. É, deixa eu tentar... Ô, Ralf! Deixa eu tentar ouvi-lo aqui. Ô, Ralf, por favor, vai tirar uma foto aqui. Deixa eu tentar pegar o Ralf aqui, capitão. É, esse resultado, dá pra se comemorar por ter vencido Juventude em Caxias? É claro que a vitória seria importantíssima, mas continuar pontuando também, não é? Cara, diante das circunstâncias, sim. Você sair atrás do placar de um adversário como a Bahia. A gente sabe que não condiz na tabela o que eles estão passando, estão vivendo no momento. Então, a gente sabia que esse jogo era muito difícil. Agora é descansar e já pensar na quinta-feira no Mirassol. Vem cá. O Vila, o Ralf vai tirar uma foto aqui, ô Juliano. Porque tem... O Ralf é evidentemente que é um ídolo, né? Nacional. Foi todo mundo ali pro vestiário. Aliás, deixa eu chegar aqui, no último, pra gente tá ouvindo, que é o Rafael Donato também, pra falar conosco aqui na Zona Mista. Nem de jeito, a gente já ganhou tantos jogos, né? No início do jogo, né? No início do jogo, mas a gente vai continuar trabalhando forte pra no próximo jogo dentro de casa conseguir o resultado possível. Obrigadão. Foi pro vestiário, todo mundo, né? Depois desse resultado que o Vila buscou até o final. Lutou pra vencer, né? E empatou com o Havaí pelo placar de um a um. Falando aqui na Zona Mista, no Bate-Bola das Entrevistas, Juliano.